Olá, tudo bem? Aqui é Manuel Messias, estamos aí, beleza? E hoje eu vou contar a história pra vocês que aconteceu comigo no carnaval de Osasco, né? Que de primeiro tinha bastante desfile lá em Osasco, né? Até que a violência acabou tirando isso, o prefeito, né? Nessa época, acho que era o, se eu não me engano, o Sérgio Giglio E nessa época eles gostavam muito de fazer carnaval Aí um dia, rapaz, nós fomos no carnaval, tava uma chuva bem chovendo, né? E eu ficava observando aqueles boyzinhos, aqueles meninas que calçavam Nike, né? Aqueles Nike branquinhos, rapaz, e pisava tudo dentro daquela lama, né? Uma chuva danada e se sujava todinho, tinha todo o sujo de barro E naquela época, não sei ver que nem banheiro tinha, cara Tinha que eu fazia uma roda, assim, de mulheres e ia fazer a necessidade ali mesmo Aí eu tava lá no carnaval e como o pessoal passou distribuindo naquela época Eles jogavam as camisinhas, pegavam um monte de camisinhas e jogavam pra cima, assim, pra população Aí o colega meu, rapaz, que foi mais eu Aí ele pegou umas 5, 6, né? Aí guardou tudo no moço dele Aí passou, no final de semana eu fui até a casa dele e falou Ah, vou fazer um almoço pra nós aí e tal Nós quer comer? Eu falei, quero Beleza, aí ele fez o almoço, rapaz, ele foi lá e falou Ele falou, é, rapaz, acho que não vai ter suco não Aí ele levou, rapaz, aí eu ganhei 3 sucos A mulher me deu 3 sucos, mora lá no carnaval, rapaz, vou fazer Aí pegou uma jarra lá, rapaz, já ia rasgando Quando eu olhei, rapaz, o homem não ouve, eu já ia rasgando as 3 camisinhas Sabão de morango que a mulher tinha lá no carnaval, rapaz, quase, por pouco, ele não joga dentro da jarra de almoço Rapaz, mas eu ri demais esse dia Nossa, foi muito engraçado É isso aí, dá um like, assina o meu canal Curta eu no Instagram, no Facebook e no WhatsApp Ah não, não, aí Poxa vida Eu não tenho nenhum desses 3 É isso aí, valeu